você que é mãe motorista se liga nesse vídeo preparado para as dicas vem comigo fala galera bonita do canal leg trânsito hoje vou mostrar minha rotina de mãe e motorista levando as crianças para a escola tem uma sereia e um super homem aqui atrás já aprendi todos bonitinhos e mesmo ele sendo super homem ele tem que usar a cadeirinha e o cinto de segurança ou o cinto no caso dele está no cinto de dois pontos trânsito de escola é chatinho a porta de escola é sempre complicado trânsito de arranque para o pessoal parado em fila dupla é complicado vou mostrar pra vocês como é que é a minha vida de levar as crianças pra escola eu moro pertinho da escola e mas não dá pra poder ir a pé então a gente todos os dias nós vamos de carro 90% das vezes sou eu que leve busco e o pedro vai comigo então a minha vida é sempre assim é o carro cheio mas é gostoso é trabalhoso mas é muito gostoso quem é mãe aí sabe né e no dia a dia tem mãe que sai para o serviço passa na escola deixa o filho rapidinho vai trabalhar horário de almoço é corrido para algumas mães ou pais né mas acima de tudo a gente tem que cuidar das crianças e mantê-las seguras né na hora de levar pra escola não é porque é perto ou rápido a gente não vai cuidar da segurança das nossas crianças aqui ó eu já vou pegar a rodovia eu estava saindo de dentro do bairro eu gosto de passar aqui por cima porque normalmente é onde tem menos trânsito essa parte que já é mais chata é onde eu vou pegar eu tenho que atravessar a rodovia para conseguir levar as crianças pra escola aí agora vou pegar o centro da cidade aqui vou pegar a direita então vamos que vamos né o miguel o sonho dele é ser youtuber ele gosta de gravar fica falando fala um pouquinho aí miguel ele tá falando que ele quer uma câmera para colocar no capacete que ele quer ser youtuber mas o youtube de motocross que faz trilha essas coisas assim relacionada à moto ea Helena Helena quer ser o que Helena que gosta de gravar também Helena gosta de gravar uma sereia hoje você está de sereia né então fantasiado que hoje tem uma festinha na escola de aniversário aí pode de de fantasia tá vendo a gente já está chegando no centro da cidade aqui perto da escola é rapidinho é só que daqui a pouco eu gosto de chegar mais cedo para não ter problema com trânsito quanto mais em cima da hora mais complicado trânsito fica mais gente parada em fila dupla trânsito agarrado é complicadíssimo então eu prefiro chegar um pouquinho antes sempre que dá eu chego uns 15 minutos antes do horário da escola que é o trânsito mais tranquilo do início das aulas a gente 15 minutos antes do início das aulas que aí o trânsito mais tranquilo vou falando e dirigindo não sou muito boa de de fazer tudo ao mesmo tempo falar até porque falar não é o ronaldo é que fala melhor né dirigindo ainda prestando atenção para poder falar é complicado até agora o trânsito normal quando eu chego para poder levar as crianças mais em cima da hora eu pego isso aqui tudo engarrafada e acaba ficando demorado mas agora está tranquilo pé 10 atravessando aqui na faixa tá vendo olha só que legal o pé está ali atrás comportadíssimo está acordadinho tranquilo na cadeirinha dele gosta de passear acho difícil uma criança que não gosta de passear de carro a maioria das crianças dorme pelo menos eu não conheço nenhuma criança que fica acordada dentro do carro é todas as viagens que a gente faz eles todos eles né mas o pedro que o menorzinho é o que mais dorme o tempo todo então é super tranquilo andar com os meninos não me causa transtorno algum como eu falei pra vocês a vida toda eu sempre sair com eles eu dirigindo e eles lá atrás e assim eu nunca nunca acostumei ter alguém o ronaldo dirigir e lá atrás sempre no banco da frente eu acho que isso me facilitou bastante andar com eles acostumarem a andar lá atrás sozinho então assim faço viagem vou pra casa da minha mãe já falei que fica longe numa boa e ele sempre atrás direitinho não são tirar o cinto já tão maiorzinho não tira o cinto na não corre esse risco de ficar tirando o cinto são super comportados quando você acaba de vir pra escola o miguel tá falando você vem pra cá e sobe sobe na primeira reta ali em cima é onde que eu subo aí ó o trânsito é tranquilo uma faixa de pedestre aqui na escola o anglão o sonho deles é estudar no anglão entendeu aí chegamos na porta da escola por isso que eu gosto de vim mais cedo ó super tranquilo vou fazer uma baliza aqui meu vida com a câmera não vai dar para dar sinal de braço mas eu acho que o rapaz entendeu que eu vou estacionar aqui se eu abaixar eu vou tirar a câmera aqui estragar por isso que eu não dei sinal de braço agora tá gente essa moça tá saindo deixa eu ver vou fazer uma baliza aqui na porta da escola o pessoal aí é outra pessoa parou eu tô descendo aqui sempre olhando todos os pontos vou puxar um pouquinho para o carro encaixar melhor vai ficar muito coladinho do meio fio pronto achar vaga na porta da escola é a coisa mais difícil hoje eu consegui não é fácil e hoje tá faltando 10 minutos para poder liberar a entrada das crianças ali então sempre quando eu posso eu venho mais cedo por causa disso não tem nada de errado no trânsito aqui trânsito beleza porque normalmente é muito difícil vim então é isso essa é minha rotina de mãe motorista tem amiga que é motorista que a mãe compartilha esse vídeo com ela deixa o like e tchau gente dá tchau gente dá tchau